Se quiser lutar conosco, é melhor trazer um navio de guerra. Essa frase é dita por Ben Beckman, o misterioso primeiro imediato dos Piratas Uiú. Dizem as lendas que seu nível de poder pode ser comparado com o próprio Shanks, mas qual seria esse poder? Como Ben Beckman luta, o que realmente aconteceu entre ele e Kizaru? Beckman está acima dos outros comandantes ou são apenas lendas e mitos espalhados pelos mares? Uma coisa é fato. Kidd lutou contra dois imperadores e saiu com títulos e recompensas elevadas. Já em seu encontro com Ben Beckman, as coisas foram diferentes e um braço foi perdido como punição. Quer saber mais sobre a lenda de Ben Beckman? Então seria que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou outro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Kizaru está mostrando seus poderes aí em Egghead, se movimentando, soltando uns lasers, chutando as coisas na velocidade lá dois. Mas automaticamente você se lembra da icônica cena dele sendo rendido por Ben Beckman. Qual é o nível de poder dessa fera? Ali o Kizaru só estava brincando ou ele realmente foi pego de surpresa? O que aconteceu? Eu tenho a explicação pra vocês e trouxe ainda os poderes de Ben Beckman. O cara que luta usando sua arma como um takapi. Assiste até o fim, tá muito legal esse vídeo. Se você é novo aqui no canal, assiste aí se você gostar. Aí eu peço pra você escrever. Agora se você já é da pior geração e hype aí o Ben Beckman, dispara o dedão, like pra dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre Ben, hype, Beckman. Então vamos lá meus amigos, Ben Beckman. É sem dúvidas e de bota até engraçado, né? O personagem mais hypado de toda a série do Ampice. Ele é mais um daqueles personagens que você conta nos dedos quantas vezes ele apareceu nos mais de mil capítulos que o Ampice tem a oferecer. Mas de que alguma forma ele tem essa aura equiparável às lendas do mundo. Isso começou com essa cena dele rendendo o Almirante Kizaru. Não, 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 não é essa cena não. Isso, agora, agora tá certo. Essa cena aqui, ela levanta bons debates. O Kizaru, a maior força da marinha, realmente foi pego de surpresa e levantou as mãos pra evitar um ataque letal. Ou ele estava brincando como sempre faz, porque na sequência ele dispara os seus lasers em Luffy e companhia. Olha só, eu vejo essa cena como uma combinação dos dois. Ele realmente não percebeu Ben Beckman se aproximando e poderia ter levado um golpe fatal. Mas após notar a arma apontada e receber um aviso ao invés de um tiro, ele se moveu como qualquer figurão faria nessa cena. O cerne aqui é como Beckman se aproximou e o rendeu. E sabemos que Shanks é conhecido como o assassino do haki de observação. Sua aura intimida seus inimigos ao ponto deles não conseguirem usar tal habilidade. E quem garante que Ben Beckman também não possa fazer o mesmo com seus inimigos. E o mais legal é que no One Piece Film Red tivemos a mesma repetição dessa cena mostrando que o Ben Beckman não é brincadeira. E mais ainda, ele pega balas com as suas mãos. Olha só, hein? Isso aqui é praticamente novo. Mostra o quanto o seu haki de armamento está bem treinado e afiado. E ele poderia causar danos sim no almirante se disparasse um tiro. Bom, como primeiro imediato do Ruivo, o Beckman pode ser considerado como tendo uma habilidade de combate significativa. Ao mesmo tempo que não vimos nada dele. E isso é obra da construção genial que o Oda cria. Ben Beckman, Shanks e todos os piratas do Ruivo não tem eventos o suficiente para sabermos o que eles podem de fato fazer. Mas o que temos certeza é, eles são fortes. Eles são uma tripulação pequena, compacta e não à toa Shanks e seus piratas foram classificados como a tripulação mais equilibrada e inespunginável. Lá no capítulo 957. Dando bastante ênfase, principalmente, na força mundialmente reconhecida de Shanks e dos seus comandantes. Lucky Who e a Soap e, claro, o seu primeiro imediato, Ben Beckman. Inespunginável, galera. Significa, literalmente, algo que se torna impossível de se apoderar pela força. Algo inconquistável. É uma verdadeira fortaleza. E eu gosto de dizer que a tripulação do Shanks e o próprio Ruivo é atualmente a representação dos piratas Roger. Doze anos atrás, essa aqui eu adoro, né? O Ben Beckman derrotou sozinho a tripulação dos bandidos da montanha do Riguma lá na Vila Fuxa. Utilizando o quê? Apenas um cigarro. O que por si só já é muito engraçado. Ah, claro, ele também utilizou o seu rifle como um maclava, um takabe. É o poder mais fácil de explicar de toda série. Ele não atira, ele bate nos outros. Mas tirando essa passagem, a referência clara do episódio das recompensas que o Beckman está em outro nível. Porque é o único comandante Yonkou junto com Lucky Who e a Soap a serem citados aqui no meio dos imperadores. Ele parou momentaneamente, sim, o almirante Kizar em Marineford. E isso é muito icônico porque até o momento nunca tínhamos visto nada parecido em relação aos almirantes. Ben Beckman pode ser um estrategista monstro e um homem altamente inteligente. O seu cartão Vivercard nos diz que o Ben Beckman tem o QI mais alto de qualquer personagem apresentado na saga East Blue. E isso pode ter alguma ligação talvez com o Johan Beckman, que é um autor científico e o homem que cunhou o termo tecnologia. Olha como que se conecta com o Egghead, né? Fora isso, o Vivercard diz que ele é incrivelmente poderoso em termos de combate físico. Um poder comparável ao do ruivo. E a existência de Beckman é temida até mesmo pelos mais poderosos do novo mundo. O fato de Ben Beckman ser mais inteligente do que Kuro, Krieg, Arlong e todos os outros apresentados na saga East Blue, galera, é insano porque isso aqui inclui até mesmo Monkey Dragon, o pai do Luffy. E é uma loucura pensar sobre que tipo de monstro isso torna Ben Beckman. O volume 4 bilhões, o volume especial que é distribuído no filme Red pra quem foi no cinema lá no Japão, nos mostra mais dos poderes de Ben Beckman. Ele pode imbuir sua arma e balas com o haki, o que não é nenhuma novidade, visto que já vimos algo semelhante com as Amazonas e as suas flechas lá na Ilha das Mulheres. Porém, o que tenho certeza que diferencia Ben Beckman é sem dúvidas o Hiwo, o haki de fluxo. Descobrimos que em formas avançadas você pode causar danos de dentro pra fora. E se for possível colocar Hiwo, imaginem isso sendo passado pra balas e elas explodindo de dentro pra fora. Porém, tem uma coisa muito mais legal que eu tenho certeza que vocês não sabem. Saiu uma entrevista do diretor de One Piece of Red e ele nos revela que no filme vimos Shanks e seus piratas lutando com base nos conselhos de Oda. Mas o diretor deliberadamente colocou alguns estilos de luta falsos mesclado com alguns verdadeiros. Ele estava preocupado que o Red pudesse acabar estragando as previsões dos fãs do mangá e pensou que os estilos de lutas completos deveriam ser revelados somente no mangá. Ou seja, ainda não vimos tudo sobre Shanks e os seus piratas e isso inclui, claro, Ben Beckman. E isso é muito legal quando falamos de Kid e o seu braço perdido. Descobrimos recentemente que foi Ben Beckman que tomou o braço do Kid por sua afronta aos piratas ruivo. E isso é brutal em diversos níveis e nos mostra mais dos níveis de Ben Beckman. Notem o seguinte, galera. Beckman surgiu batendo com uma arma ou então atirando balas de Haki. Porém, como diabos, ele pode arrancar um braço. Ele pode bater tão forte aí com sua arma ao ponto de arrancar o braço de alguém. Ou então a teoria das balas de Rewo que explodem é verdadeira. A não ser, claro, que ele tem um poder oculto que ainda não foi mostrado. Notem também que o Kid atacou Holy Cake, roubou uma cópia do Road Pulley Glyph da Big Mom, além de derrotar um Comandante Doce. Ele foi derrotado por Kaido, preso, forçado a trabalhos escravos e após isso escapou, lutou contra Kaido e Big Mom, tomou diversos ataques nomeados dos Yonkos. Por fim, junto, Delau conseguiu derrotar Big Mom, onde recebeu mais golpes poderosos antes de vencer. Perceberam algo curioso aqui? Kid desafiou dois Yonkos, recebeu danos extremos de ambos e inclusive derrotou um. Saiu com infame e uma recompensa igual o Deluf, atual Yonkos. Só que quando voltamos ao seu confronto com Ben Beckman, ele perdeu. Só que ele perdeu seu braço e ainda recebeu um alerta do Killer que se tentasse de novo, ele poderia perder muito mais do que seu braço nesse ponto. Ele pode perder sua vida. Isto quer dizer então que Ben Beckman está no nível dos Yonkos? Bom, é o que o seu cartão Vive Card diz, mas vale lembrar galera, que escala de poder e ambice é algo bem restrito à mente de nós fãs. Marco lutou contra três almirantes, Katakuri é um monstro só pela sua existência, Zoro feriu Kaido, os Comandantes têm lendas em volta dos seus nomes, mas eu sendo sincero, sim, vejo Ben Beckman ocupando um cargo especial entre os níveis mais altos de poder e tudo isso porque Shanks e seus piratas espelham a tripulação de Roger e isso sim coloca Ben Beckman em outro patamar. Geralmente há uma lacuna enorme na força entre os capitães e seus primeiros companheiros e somente três tripulações, isto não ocorre. Não temos uma lacuna narrativa para Roger e Ray Lee, Luffy e Zoro e claro, Shanks e Ben Beckman por conta dessa representação de ser a tripulação mais poderosa dessa era. Sua dinâmica com Shanks parece lembrar muito Luffy e Zoro, Roger e Ray Lee. Compare isso com os outros Yonkous e a bem mais nele, sem falar que os piratas ruivos são a tripulação com o melhor equilíbrio e oficiais que conquistaram fama própria. Pela primeira vez, sim, você pode usar a declaração de um vivrecardo da Tabuki para elogiar o verdadeiro Cânone. Além do que, a tripulação do Roger tinha pelo menos quatro usuários de Raquilo Rei, Roger, Rei, Odei e o próprio Shanks. E sabemos que não há outra maneira de você lidar com tripulações tão grandiosas como aquelas que têm exércitos, a não ser combatedores pesados. Barba Branca compensou essa força em nomes com sua própria frota de 16 divisões. Shiki fez o mesmo tendo uma armada inteira. Big Mom tem seus 85 filhos e Kaido com seu exército de feras que somam mais de 30 mil pessoas. Então, por isso, acaba sendo certeiro um Yonkou com poucos membros na sua tripulação ter a fama de tripulação inexpugnável. Tão poderosos que abrigam sob sua bandeira outros piratas mais fracos no novo mundo. Eles têm sim uma frota, os piratas ruivo, mas eles protegem eles. E pra isso, precisam ter pessoas extremamente poderosas no topo. Um homem comparado em nível de poder com Shanks, o ruivo não deve ser subestimado. Quando ele aparece, você tem duas opções. Chamar um navio de guerra ou então... E é isso, galera. Como o Ben Beckman se sairia agora em Egghead contra Kizaru, libertando todo o seu poder? Será que ele seria rendido mais uma vez? O que as suas balas podem causar? Será que tem Ryu-O? Seria muito legal, né? Disparos com Ryu-O? O Sopi-Val usa isso? Seria magnífico, né? Mas o melhor de tudo é que ele deve lutar contra o Almirante usando o seu cigarro. Então... O cara não tem quanto isso. O cara tem uma pistola desse tamanho e ele atira. Não, ele bate nos outros. Tá justificado o hype de Ben Beckman. Ele é o comandante Oko mais poderoso? Sim ou não? Coloca aqui nos comentários se você gostou desse vídeo. Deixa o like. Até a próxima. Olha por assistir. Fui. Tchau. 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 Tchau.